Fala galera do clube de membros, ó Começando os trabalhos aqui Bichinha funciona direitinho, hein Tô curtindo, hein Já dei um jato de água Agora vou aplicar um produto, um desengraxante No motor Em algumas partes, talvez na 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 corrente também, né Na corrente Mas funciona legalzinho, cara Bichinha dá conta do recado Não é uma lava jato de altíssima potência Vou mostrar até aqui o jato pra vocês Não é um lava jato, mas ó Dá pra lavar de boa E tirar bastante coisa Ó Dois bicos, esse bico aqui é Jato aberto, pra molhar a coisa O balde ali Consome bastante água em termos Do balde, o voltimento vai ter que encher Mas dá, dá pra ir de boa mesmo Funciona bem legal Vou aplicar produto agora E depois vou finalizar o vídeo Completo que vocês vão assistir aí No canal aí Tá Mais tarde eu já coloco pra vocês aí E libero o vídeo Falou? Um abraço Tchau 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 Tchau